E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Rodrigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Desbravando a Terrinha. Hoje tá começando um novo quadro aqui no canal, que vai ser uma série de vídeos em que eu vou postar como é que é tirar a carta de motorista aqui em Portugal. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os estudos e mais pra frente eu vou postando cada vez mais conteúdo, tanto pra ajudar aqueles que já estão aqui em Portugal e querem tirar a carta de motorista e não sabem por onde começar, e também pra aqueles que querem vir pra Portugal e já ter uma noção de como é que é. Então já vai deixando seu like, compartilhe nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Bom, primeiro de tudo, quem é que pode fazer a carta de motorista aqui em Portugal? A idade mínima pra se ter alguma carta de condução aqui em Portugal é 16 anos, só que de 16 anos as cartas de motorista você só pode dirigir motos até 50 cilindradas, pra dirigir carros mesmo é só a partir de 18 anos, e aqui eles chamam de categoria B, carros ligeiros. E assim, quanto é que tá mais ou menos o preço da carta de motorista? É um preço mais ou menos fixo em todos os lugares que varia entre 500 e 600 euros. E praticamente em todas as escolas incluem o material de estudo, aulas de código ilimitadas, tem algumas escolas que não fazem assim, mas a maioria você pode assistir a aulas de código quantas vezes você quiser, você pode até já ter tirado a carta e continuar assistindo, fora as aulas práticas que você vai fazendo conforme for melhorando. E assim, se tudo for certinho, se você conseguir ir bem nos testes, você achar que tá pronto, você pode pedir o exame de... o exame prático, o exame teórico pra carteira de motorista a qualquer momento. Se você começou hoje a escola de condução e acha que tá preparado daqui a uma semana, você pode pedir a prova daqui a uma semana e já começar a dirigir. Mas se você for reprovado, você vai ter que pagar uma multa que... tem algumas escolas que chegam até quase 200 euros. E aí pagando essa multa, você tem o direito de recomeçar a fazer todos os estudos de novo pra tentar a prova novamente. Tá bem, Rodrigo, como é que eu estudo pra tirar essa carta de motorista? Como é que eu faço? Bom, eu achei alguns aplicativos na Play Store, porque assim, falando da minha experiência própria, eu nunca peguei de um carro, eu não sei dirigir. Óbvio, eu sei a parte teórica, eu sei trocar uma marcha, sei ligar certo e tudo mais, mas eu nunca peguei num carro mesmo. E principalmente, vindo pra cá, pra Portugal, muita coisa muda. As leis, as placas, os códigos da estrada. E eu achei alguns aplicativos na internet, na Play Store, que eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser baixar. Que me ajudaram muito, tem me ajudado bastante a estudar. Que é, um deles é Testes de Código, em que você consegue estudar, e você consegue fazer testes pras diversas categorias de cartas de condução. E também tem um outro aplicativo, em que é Sinais de Trânsito, onde você consegue estudar sobre as placas de trânsito. E uma coisa legal desse aplicativo, é que você consegue fazer um teste com tempo, cronometrado, em que, como é que eu vou dizer, você inicia o teste e você tem dois minutos pra responder o máximo de perguntas que você conseguir. Isso é maneira que você consegue também memorizar as placas muito mais rápido. Isso é bem bacana. Fora que tem um site que muita gente aqui indica, que a gente indicou pra mim, que é o Bom Condutor. É onde todo mundo estuda aqui em Portugal pra poder passar nos exames. E é lá onde você encontra uma biblioteca muito mais ampla. Você consegue encontrar resumos sobre tipos de velocidade no trânsito. Você consegue encontrar resumos sobre placas de trânsito. e também fazer testes onde você pode ver o resultado no final pra poder equiparar onde você tá mais fraco, em que tipo de área você tá mais forte. É um site muito bom. Vou deixar aqui também o link na descrição. E também eu vou deixar aqui na descrição um conjunto de palavras que servem pra carta de motorista. Porque muita coisa, como eu disse, é diferente. Principalmente as palavras. Por exemplo, aqui, acostamento, o nome é berma. Faixa de pedestres é passadeira. Os freios são travões. Então muita coisa muda. Então por isso que eu vou deixar aqui na descrição uma imagem que vocês podem baixar e poder estudar um pouco melhor sobre isso. Então eu peço que vocês fiquem atentos conforme for saindo vídeos aqui no canal. Eu vou postar cada vez mais sobre isso pra poder também ajudar vocês. Então é isso, galera. Foi um vídeo rápido, mas é pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar esse quadro novo. Eu vou postando sempre coisas novas aqui sobre a carta de condução que eu for descobrindo. E caso vocês tenham alguma dúvida e queiram saber, por favor, comente aqui embaixo. Não deixe de se inscrever pra saber sempre quando sai um vídeo novo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.